Vamos falar da drogal gente, quinzena em destaque pra você, quinzena do Brasil na rede drogal, preços exclusivos, olha que legal, leve 3, pague apenas 6,66, o valor é 9,99, você levando 3 na promoção, você vai pagar apenas 6,66 em cada, tem mais escolta, tem muito mais, vamos falar pro papai e pra mamãe, olha a fralda que você está procurando gente, olha que legal, Apenas 67,99 com 80, na embalagem vai 80 no tamanho M, 64 no tamanho G, 52 no extra G e 52 no extra extra G, essa promoção é valenda na drogal, levando 2 pacotes vai pagar 67,89 em cada, tem mais promoção na drogal, tá aí esmalte pra você, 4,99 é um preço ótimo, Desta marca, se você levar 3, você vai pagar apenas 3,33, muito bom preço né, quer aproveitar? Então passe na drogal, quinzena Brasil, quinzena do Brasil é na drogal, mais informações no 34013000, lembrando que sábado agora inaugurou a mais nova drogal na cidade de Piracicaba, ali no Jaraguá, Se você ainda não foi, vá que além desses descontos, tem muito mais promoções e inauguração nos genéricos da farmácia drogal, drogal, cuidando de você e da nossa família, a nossa farmácia é drogal!